Você é cheiroso pra caralho, hein? Eu sou cheiroso? É muito, velho. Muito obrigado. Minha sexualidade fica em dúvida, mano. A galera tá me elogiando aqui e esqueceu da nós e da dólares. Mano, minha sexualidade fica em dúvida que esse cara se é louco. Que isso, mano. Tira um pouco comigo no final, mano. Vambora, vambora. É o quê? Tô perdendo o aniversário da minha prima, eles tão assistindo a live. Você tá perdendo o aniversário da sua prima? Dois anos hoje. Quantos? Dois anos. Ela não vai lembrar, parceiro. Vão pra cima. Quer falar? Quer falar? Mandar um beijo pra minha mulher. Eita! Cadê na câmera? Pode mandar, pode mandar. Tainá, eu te amo e eu vim te ver!